Eita pessoal, esse é o terceiro vídeo Vocês vão poder acompanhar e ver Que aqui no Pátio da Feira vai ser top Diferente, viu? Daqui a pouco, Zé Lito Forró Zé Lito, Expresso, Forranejo Daqui a pouco Vai estar disponível Um amigo babá Olha o babá aí, pronto Tá parado e querendo Agora você tem um amigo Ali, viu? Ali é seu amigo Eu tenho que me cuidar A carrogaram todinha, Zé Lito Ainda bem, viu? Diga, eu paguei pra isso, foi? Eu paguei pra isso, pai Tá vendo, Zé Lito Eita, calma É brincadeira Ele não pagou não Calma, você é vergonha Olha que amizade bonita, olha pra aí, ó Olha pra aí, ó Eita, você? É o anjo de guarda 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 aí, irmão E eu desejo eu vou abrir pra todos Eu desejo eu vou abrir pra todos Pra minha filha Ei, e a netinha, tá completando o ano? Dois anos hoje Cecília 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 Me acompanhou Eu fico orgulhoso com isso E a sua noite Eu me orgulho da sua mãe E eu sei Cuide tudo Ei, faça um verso pra Cecília Que esse é o terceiro vídeo Faça aí o Parabéns Parabéns vai pra Cecília Que é a neta do babá Pensou a gente da gente Ela é espetacular Pra ela eu tiro o chapéu E quero parabenizar Valeu, vaqueiro Tamo junto Tá o seu Valeu, Cecília Feliz aniversário, linda Dois aninhos Dois aninhos de vida Vão, vaqueiro Dois aninhos Dois aninhos de vida E muita prosperidade Daqui pra frente Tamo se bora Muito bem Valeu, valeu E aí, vaqueiro Beleza? É o Raí É o Raí Nossa, é rodada O Edelmo Nicholas É o filho do nosso amigo Zedelo Que vem Que foi rendendo A chama aqui Que foi um drogada Top Tem que parabenizar O Noel É o Manoel Show de bola Tem que Qualquer que eu vou Ganhar hoje É a cobertura Presta Oxe, não tem melhor Só o cinto mesmo Beleza do Cerdão De um a dez Oxe, mil É dez não É mil É de um a dez A cobertura do Beleza É dez É dez, é dez É dez Olha, medo de um dedo Medo de um like Pra crescer mais ainda Daqui aço Daqui aço da meia-noite Não me enxerga o sono Não tem coisa pior do que o abandono Estou aqui sofrendo Querendo você Por que só você não entende O que eu tô passando Vagueira apaixonada Que se humilhando Será que vale a pena Chorar por você Ou não Melhor gosta mais de mim E te esquecer Se eu estou sofrendo É por sua causa Amor mal resolvido Mas julgou-me Não Tô sendo uma verdade Se eu não mereço Chama por roupa, rapaziada Já chorei já te perdi E hoje tô curado Hoje me considero Me superado Falo de cabeça É dividido Igual no mundo inteiro Viva mais alma A gente O coração E o amor É porra Zé Uh Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Beleza É o sertão É Ê 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 Tchau! 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 Nosso deputado daixa woulda e a gente aqui Rapaziada, mas querendo rir tu mama conosco aqui Dá o lá maior, dá o lá maior Vamos sair um pouquinho do roteiro? Vem aqui do roteiro Lá maior Mulher em grave fingida Não me quis né dizer Por o mal da minha vida E além do seu proceder Segui-se nos meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinar Meu sofrimento é sem pausa Ô mulher, vou sua casa Ô mulher, é embriagado Embriagado eu percebo Que algum dos meus camaradas Me perguntam por que devo Pra cair pelas calçadas Eu erro a cabeça e digo Respondo pros meus amigos Não perco por a idade De o amar eu esquecer Fica em diversa cidade Chegando lá não achei Nada que eu tinha deixado Botei a culpa no tempo Poder ser encarregado Em destruir as origens Do sertão que eu fui criando Eu sou um pedacinho de cada um Só um trechinho Quem conhece o Sede Almeida Poeta do sertão? Mas sem pão, velho Sem pão, velho Vaqueiro vive a pensar Em festa de vaqueirada Pensa nas morenas velas Impulsada na janela Olhando o cavalo e sela E ouvindo o som me doar